Vamos dar as mãos e cantar, música de Silvio César, tom Sol Maior. Antes do pano cair, antes que as luzes se apaguem, Todas as portas se fechem, todas as vozes se calem, Antes que o dia anoiteça e nunca mais amanheça, Antes que a vida na terra desapareça. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar, Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar. Antes do grande final, antes dos rios secarem, Todas as mães se perderem, todos os sonhos falharem, Antes que o medo da vida faça de mim um covarde, Antes que tudo se perca, que seja tarde. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, Vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos lá e vamos juntos cantar. Obrigado.